Alinhamento de sonhos e expectativas, procura mostrar o que realmente a sua representação pode fornecer para quem se dedica, para quem está apaixonado, para quem realmente está buscando um trabalho sério, e de que forma ele vai conquistar aquilo, de maneira muito clara, e principalmente se aquilo está dentro da expectativa dele, é assim que ele vê as coisas, assim que ele gostaria, essa remuneração faz sentido para ele, trabalhar e ganhar nesta proporção, faz sentido para o dia a dia dele, porque se não fizer, amigo, não tem como fazer o cara levantar, ele é autônomo, ele não vai nem se mexer, não adianta ficar dando ajustinha de custo, não vai resolver, não vai resolver, você só vai estressar, entendeu? Música Música Música